O MG Record desta quarta começa com uma notícia triste e envolve uma fábrica da cidade. Um funcionário morreu ao operar um equipamento. Os diretores acompanharam os trabalhos da perícia para entender o que causou a tragédia. A ocorrência foi em um dos galpões desta fábrica no Distrito Industrial em Governador Valadares. Durante o expediente de quarta-feira, Luiz Carlos Ribeiro da Vitória, de 59 anos, morreu ao sofrer um acidente de trabalho. De acordo com informações da empresa, foi um funcionário quem encontrou o colega de trabalho preso a uma máquina, que possivelmente era operada pela vítima. O corpo técnico da empresa foi acionado e as autoridades policiais compareceram ao local. Ocorreu um acidente, a perícia está no local analisando, tem um técnico de segurança que nós temos também, está fazendo análise do acidente, mas como é recente, acabou de acontecer, eu não consigo te falar nada a respeito, né? Está em análise ainda, em estudo, ok? A direção da empresa informou que o funcionário utilizava todos os equipamentos de proteção individual. A empresa prestará assistência aos familiares. A fábrica anda de acordo com as normas, né? Trabalhistas. Eu estava operando, na hora que um colega de trabalho chegou, ele estava preso no local, e aí chamamos as pessoas para tomarem providências, né? E ligamos para o SAMU, ligamos para a perícia para vir socorrer o rapaz. As causas do acidente serão apuradas. A polícia civil realizou os trabalhos periciais e liberou o corpo do homem ao IML de governador Valadares.